Olá todo mundo eu sou a Isa e se você não sabe eu faço os jogos digitais já tem uma playlist de vídeos sobre isso eu vou deixar ela aqui e eu já fiz vários jogos todos os jogos que eu já fiz estão aqui nesse canal todos dentro dessa playlist que eu apontei e são todos meu it.io vou deixar o link aqui na descrição mas não estamos aqui para falar de mim hoje hoje a gente vai jogar os jogos das pessoas do meu curso não foram jogos que eu escolhi eu fiz um post no grupo do Facebook pedindo para as pessoas me mandarem os jogos delas e quando elas fizeram então todos os jogos que eu vou jogar foram feitos por pessoas do meu curso jogos digitais e eu vou falar qual que foi o período que eles fizeram isso eu vou fazer comparações já esse foi o mesmo período que eu fiz tal jogo porque assim gente eu já mostrei todos os meus jogos aqui né então vamos começar o primeiro jogo é o rpg ao quadrado ele foi feito no primeiro período gente esse jogo equivale ao meu jogo da tatuagem vou deixar o link dele aqui para vocês irem assim comparando eu acho legal se vocês pararem o vídeo eu assim vou ser sincera eles são das pessoas da minha sala eu conheço todo mundo que fez esse jogo inclusive esse jogo é do alisson do mateus e do vitor eles colocaram só os sobrenomes deles aqui ah não tem aqui vitor alisson e mateus equivale ao jogo de tatuagem que eu fiz então vamos jogar foi feito no construct tá escrito aqui ó primeiro semestre experiência criativa enquanto o jogo não carrega eu não sei porquê a gente vai ver as imagens que tem aqui né eu achei tão lindo essa foi o primeiro jogo e eles fizeram tipo umas coisas tão fofinhas aqui tem tutorial movimentar com w a s d atacar com a letra k e espaço é o shield e temos algumas screenshots do jogo ok abriu as músicas que tocam nesse jogo eu não vou dar play porque elas são músicas reais em formato 8 bit então eu posso pegar assim né posso ficar desmanetizada e não é isso que a gente quer eu vou colocar todos os links aqui na descrição tava colocar assim primeiro jogo no jogo para esse jogo certinho aí com o nomezinho para vocês jogarem então vamos lá é um quadrado eu vou abrir isso aqui porque não aguento ai meu deus meu mouse desapareceu porque não usa mouse então só deixa eu deixar bem claro aqui gente que que assim eles fizeram o boneco mas eles não fizeram esse fundo tá gente não se iludam não achem que você entra na faculdade primeiro jogo você vai fazer você vai conseguir fazer esse primeiro que você não tem tempo para fazer esse jogo não acho que sei lá no máximo um mês para a gente fazer então eles pegaram pronto eu já cheguei esse jogo tá gente mas eu não lembro meu deus moleque eu tô indo que isso eu nunca tinha visto isso eu não sei qual que é o objetivo desse jogo primeiramente e eu sou bem perdida a chance de me perder meio dessa dungeon é alto aaaah que que é isso gente que que é isso uau eu consegui então bater neles eu fiz um e eu consegui gente ó vocês estão vendo que tem a técnica de tipo spawnar bicho tem um bicho que bate de um jeito um bicho que bate do outro é bem diferente e tem também essas as mecânicas né na técnica então eu quero que vocês prestem atenção nas mecânicas gente porque é isso que a gente tá vendo aqui o que a gente consegue fazer no primeiro período do curso e isso aqui a gente consegue fazer no primeiro período do ah eu fui clicando no bagulho errado no primeiro período do curso isso é uma coisa que realmente temos capacidade e sim tem como você desenhar tudo no jogo mas olha quanta coisa é gente então literalmente não tem tempo pra fazer essas coisas ai eu fui do lado certo ó movimentação não ele me dá um ó ele me empurra vocês viram ai eu morri eu morri e eu apareci no inferno isso é verdade o que temos no inferno nada voltei pra cá então eu acho que a intenção pelo que eu me lembro que eles me explicaram é matar todos os boss tipo obviamente gente é um jogo de meu deus para de me bater porque ai ó tem um treco que atira enfim esse foi o rpg ao quadrado e agora a gente vai jogar o jogo do renato ele disse que esse foi o primeiro jogo dele ah é o primeiro jogo do ghost shooter gente esse jogo equivale ao meu jogo drop dead que é aquele jogo que a gente tem que atirar nas drag queens zumbi que ninguém entendeu o que era drag queen w s d left click to shoot meu nome é lei eu sou aluna de jornalismo aqui na puc estou investigando caso de atividade sobrenatural dentro do campo descobri que existem documentos que podem me ajudar nessa investigação ai meu deus que genial gente eu não sei se ele fez toda a arte é procure no bloco verde pelos documentos gente gente isso aqui é a entrada da puc eu acho e meu tiro é uma foto vocês viram gente que lindo esse jogo é igualzinho a puc mesmo devido aos alagamentos recentes essa área está interditada mas lamentamos o transtorno e agradecemos a compreensão gente aqui tipo teve uma época que alagou tudo meu meu deus que jogo genial e onde que é o bloco verde cara que eu não sei ai ai meu deus esse jogo é muito legal olha ela tem animações escuta escuta o barulhinho escuta eu quero achar o bloco verde por favor ah tá aqui o azul então na frente do azul tem o verde eu estou perdida parece vida real esse jogo expressa a minha vida real achei eu achei os documentos ah tá tá beleza quando eu morro não perde meu progresso investigue a casa estrela nossa mas a casa estrela é muito longe achei a casa estrela é isso aqui né ah não segundo lado ai gente eu não sei eu sei que eu estou completamente perdida ok eu adorei esse jogo vamos para o próximo olha gente esse jogo eu também é das pessoas da minha sala ele equivale também ao jogo da tatuagem olha só a sua página dele já tá a coisa mais linda sério mesmo eu já joguei ele eu lembro quando eu vi eu fiquei em choque porque gente eles desenharam tudo olha tem até uma intro vocês viram o negocinho ali eu nem sei como é que faz aquilo controls WASD 1,2,3,4 cada lanterna faz um bluff diferente que eu não vou decorar nenhum agora ai vamos jogar então ah são as fases do luto acho que é né ou da morte tipo não não morri que eu perdi um coração ah ah não véi não ah ai a gente empurra a caixa para subir na ca para subir na caixa e subir aqui ah isso aqui é uma trap cara não dá para enxergar hum tá uuuuh sobe sobe ah consegui eu não tenho lanterna nenhuma tenho que ativar ah eu não consigo gente eu não entendi como é que ativa a lanterna é 1,2,3,4 não é? enfim gente esse jogo é muito bonito me deu medo me dá muito medo toda vez cara esse daqui coffee express foi feito no primeiro período também ah baixa o jogo executiu o arquivo baixado ok segundo ele esse foi o primeiro jogo que ele fez no curso dois idiomas que interessante né meu deus será que ele fez tudo? eu vou ficar um pouco chocada se sim não aguento mais estar esperando esse trem que letra é essa gente? ah eu pulei porque eu não entendi a letra aqui que era para continuar ok o que eu tenho que fazer? nooo como assim? eu tenho que atender as pessoas? é isso que eu tenho que fazer? isso é o sonho da minha vida se for isso mesmo hum mas não tem ninguém aqui ah olá o que você quer? um croissant ah era um z aquela letra tá tudo bem ok eu tô tendo um probleminha com as letras mas estamos bem meu deus eu amei por que que não tá iniciando o timer ali? não entendi gente eu amei esse jogo vou ser sincera meu deus que jogo complexo eu tô eu tô chocada gente eu nunca tinha visto viu? isso foi feito no primeiro período mas eles não fizeram esse fundo tá gente? não se iludam não achem que você entra na faculdade o primeiro jogo que você vai fazer você vai conseguir fazer esse backplot literalmente não tem tempo pra fazer essas coisas mas para de pedir coisa gente que isso vai embora demorei um pouco pra entender vou ter que ir lá jogar no lixo isso agora eu espero que assim ai tem meu deus encheu de gente uma saladinha o que você quer? ah você quer o pão que eu acabei de jogar no lixo essa desgraçada tá eu tô um pouquinho confusa ai eu tô com nervosa alguém quer um milkshake meu deus que difícil ok a gente entendeu o jogo cara eu achei muito complexo esse jogo mas eu sou ruim ok agora a gente vai jogar o furious feasts esse equivale ao jogo seeking revenge meu lembrando que eu vou deixar todos eles aqui certinho olha isso gente eu passo o mouse aqui tá escrito created by Allison gente gente ok eu vou ser vou ser uma droga e daí a outra pessoa tem que ok eu vou jogar os dois tá ó e tem vários lugares como que bate ah eu não consigo jogar eu vou jogar de duas pessoas gente ai eu só consigo mostrar pra vocês o jogo ok ok agora esse é o ghost party foi feito no primeiro período também eu não sei qual jogo meu que equivale a esse eu vou mostrar rapidinho porque eu já joguei ele outras vezes olha gente lembrando o primeiro período isso daqui foi feito então assim quando eu entrei no primeiro período não foi assim mas pra você pode ser somente mostrando que é possível é uma inversão esse jogo é bastante mostrado nas feiras da PUC porque é um jogo fantástico assim cheio de coisa que foi feito no primeiro período então não eu não quero isso dá pra puxar a caixa ó você fica segurando atrás dela com você é o jogo em si ele é muito legal ele tem várias coisas diferentes eu acho sensacional eu não sei se foi tudo ok olha assim olhem essas animações isso é demais gente e foi quase tudo feito por eles eu não sei direito que não foi feito por eles eu acho que foram só detalhes mesmo vamos para o próximo jogo lembrando que tá tudo na descrição esse foi feito agora no terceiro período pelo Mateus e por mais pelo Mateus pelo Lucas por mais algumas pessoas foi feito na game jam então é um jogo de jam e é de dois players então eu não consigo jogar mas eu vou deixar o link aqui embaixo agora a gente vai ver dois videozinhos sobre jogos né jogos que as pessoas fizeram esse daqui que a gente vai ver agora é foi feito no quarto período eu adoro esses vídeos de jogos pra mim são as coisas mais lindas pelo que eu sei desse jogo é como se fosse um iron bread mas na verdade você tá tentando fugir e você é uma lampadazinha olha isso e você acende e esse gente esse meu assistam ele não foi lançado ainda eles lançaram o projeto no kickstarter kick quickstarter não sei é pra gente né apoiar o projeto deles pra continuar mas gente olha mesmo eu não consigo nem acreditar que foi uma pessoa do curso que fez isso mas é porque eu não sei não falta eu acreditar em mim mesmo porque a gente consegue fazer uma coisa dessa gente eu não entendo direito porque eu não jogo jogos nesse estilo né nem RPG nem jogos de carta então eu só consigo ver o quão lindo isso é e o quão profissional isso tá eu tô tipo perfeito gente deixa eu dar um like aqui e me inscrever porque a gente tem que apoiar vou deixar o link do kickstarter aqui no na descrição então gente esses foram os jogos se você gostou deixa o seu like não esquece de comentar aqui se você fez algum jogo desse comenta aqui qual que é o seu todos os links de todos os jogos vão estar na descrição e se vocês gostarem eu trago mais vídeos assim porque teve muitos jogos que a gente não conseguiu jogar com profundidade ou não conseguiu jogar todos né tchau tchau